Eita Demoraste muito, tá um calor pra rir Tá muito grande a fila, tu não sabe Consegui pastel pra parceria, olha Sério? Tô morrendo de fome Tá um delícia, tá bem quentinho Acabou de sair, ela disse Pastel de forno, eu amo Olha, chega tá brilhando Já vim comendo o meu Hum, isso é de que, isso é de que Grava aí logo pra postar e marcar É velho, é? É, perfeito Olha o arroz aqui Tô esperando me mandar, peraí Tá esperando o que? Minha irmã, ela tá doida, Camila, tá te cuspindo as coisas Doida tá você? Que porra disso é, irmã, dá? Essa merda, se ver, é veneno É parceria, e ela é minha, como é que vai ter veneno? É o que? Ela é minha, como é que vai ter veneno, Camila? Mas você tá comendo por quê? E você veio mandar eu fazer divulgação por quê? O que é que tem? O que é que tem? O que é que tá achando? O que é aquela rapariga, rapaz? Oxi, o que? Vai, divulgue logo Divulga o quê? Você tá achando que eu sou o quê? Palhaça, é? Eu trouxe pra você divulgar, ela disse que queria que você divulgasse Ah, eu divulgar? Sim, quer que tem? Eu divulgar? Eu comi essa merda e tiver veneno e eu morrer a culpa é sua Camila, me poupe Me poupe o quê? Não coma não, sua porra! Não coma não, sua porra! Você